Eu estou aqui ao lado do nosso querido prefeito sobrinho que reabriu esse hospital, reequipou todo o hospital e nós estamos aqui fazendo uma parceria importante nós ajudamos com os meninos de custeio e estamos também ajudando naquela demanda tanto de medicação quanto de equipamento necessário para que o hospital continue funcionando e que também tem o serviço maternitário atendendo a população de Alagoa Grande, não é isso mesmo? Isso mesmo, deputado. Nós estamos hoje aqui muito felizes e eu sempre digo aqui ao nosso povo de Alagoa Grande que você, deputado, é o nosso padrinho, é o padrinho desse hospital graças a sua interferência junto ao Ministério da Saúde mandando verbas de aproximadamente 3 milhões e meio de reais somente para custeio desse hospital é que esse hospital hoje funciona porque se não fosse a sua ajuda o hospital hoje não teria condições de funcionar com recurso do município então, muito obrigado deputado por isso muito obrigado por essa ajuda que você está dando na Alagoa Grande está dando ao nosso povo, ao povo mais humilde e eu sei que esse povo vai sempre lhe reconhecer como o maior deputado que já passou por essa terra eu que agradeço, Silvio, vamos continuar trabalhando juntos trabalhando pelo bem da Alagoa Grande trabalhando pelo bem desse povo tão querido e eu tenho certeza que a saúde, que é uma área essencial para a população, você vai dar um show aqui em Alagoa Grande com essa parceria que nós temos e vamos juntos à vitória no dia 7 de outubro muito bem muito bem